Boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. 11 atletas militares que participaram dos Jogos Rio 2016 foram homenageados nesta segunda-feira, entre eles as campeãs olímpicas na vela, KN Kunze e Martina Grael. A cerimônia contou com a presença do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Artur Nürnberg, e de autoridades das Forças Armadas, além do ministro da Defesa, que destacou o programa de atletas de alto rendimento, que dá apoio para que os esportistas possam treinar. Esse pessoal, ele vem sendo tratado com muito respeito, com instabilidade, com segurança. Esses atletas, primeiro, eles são escolhidos de uma maneira absolutamente pública, todos vocês foram escolhidos de uma maneira pública. Tiveram que passar para um edital, tiveram que apresentar seus resultados, foram selecionados e a partir daí passaram a poder se dedicar ao esporte, do mesmo jeito que você tem o soldado, ou você tem o oficial que é médico, que é dentista, que é enfim. Esses eram aqueles que nós escolhimos para ser, de fato, esportistas. E foi assim que foi escolhido e é assim que funciona o mundo afora. Tiveram um salário básico para poder, evidentemente, melhor se dedicar. Tiveram apoio, tiveram, enfim, condições de desenvolver os talentos, porque talentos não nos faltam. Possibilitou uma profissionalização que a gente nunca teve antes. Então, eu, os meus cooperadores de equipe, quase toda a nossa seleção olímpica do tiro com arco, nós somos militares. E isso nos deu uma tranquilidade maior para se dedicar integralmente aos treinos. Para realmente você ter uma base, porque atleta precisa da base, de uma segurança para poder competir. Acho que isso é fundamental na vida de um atleta, para conseguir treinar sem preocupações de como vai ser meu dia de amanhã. As Forças Amadas acreditaram em mim desde que eu comecei a fazer a campanha olímpica. Eu acho que, para mim, isso teve um diferencial muito grande dos outros patrocinadores, dos outros apoios da federação, porque eles, desde o começo, deram apoio. E isso é o que você precisa para deslanchar a sua carreira de atleta. E logo após a homenagem no Ministério da Defesa, os atletas militares e outros esportistas que competiram nas Olimpíadas do Rio foram recebidos no Palácio do Planalto pelo presidente em exercício, Michel Temer. Além deles, participaram do encontro o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, e o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nusman. O presidente em exercício, Michel Temer, disse que os atletas são exemplo para a juventude brasileira se sentirem incentivadas a praticar esportes. Temer também lembrou que foram sete anos de trabalho para que a Olimpíada fosse um sucesso. Foram sete anos de trabalho entusiasmado para que chegássemos ao sucesso que tivemos. Sucesso na área de revelar ao mundo, mais uma vez, as potencialidades do nosso país. Porque todos ficaram admiradíssimos. Tais e tantas eram as afirmações da mais variada natureza, não é da imprensa brasileira, da imprensa internacional, mas aquela, digamos assim, desconfiança do tipo vai dar tudo errado, não vai dar certo. Primeiro, não vai dar certo porque o Brasil não tem condições de realizar com grandeza os Jogos Olímpicos. Segundo, não vai dar certo porque certas e seguramente os nossos esportistas brasileiros levarão uma ou duas medalhas, nada mais do que isso. E vejam que tudo isto foi desmentido pelos fatos. Desmentido pelos fatos que hoje os senhores dão a honra de entrar aqui no Palácio Planalto para engrandecer o Brasil. Na verdade, nós temos a mais absoluta convicção de que o exemplo que vocês deixam com as 19 medalhas, 19 medalhas, que se repetirá agora com as Paralimpíadas. Ampliar o investimento internacional no Brasil e apresentar a nova política econômica do governo. Estes são alguns dos objetivos da viagem que o presidente em exercício, Michel Temer, deve fazer à China nesta semana. Confira os detalhes na entrevista exclusiva da NBR com o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco. Lá ele dirá da nova política econômica que está se implementando com busca do equilíbrio fiscal e que nós estamos precisando da parceria, precisando da participação de investidores que somos um país em que há uma demanda de infraestrutura imensa e essa infraestrutura, ela é hoje necessária, não só para dar condições de trânsito do que produzimos, como também para gerar os empregos que precisamos. Então eu creio que são esses, de modo geral, conceitos genéricos que serão debatidos lá, mas que indicarão que o país mudou e que está perseguindo o restabelecimento da confiança e da segurança jurídica. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.